Ele é o nosso embaixador de conteúdos há muito tempo, sempre está aqui conosco trazendo dicas, orientações e respondendo as inúmeras dúvidas que os fazendeiros têm com relação ao manejo de pasto. É claro que eu estou falando dele, né? O consultor, escritor, o agrônomo exalquiano Wagner Pires, que mais uma vez está com a gente aqui no Giro do Boi. Grande WP, bom dia. Bom dia, Mauro. Você está bom? Tudo bom. Como é que estão as coisas? Estamos correndo no Brasilzão, andando para tudo quanto é largo. O que você tem visto de coisa boa nessas delas? A gente já está entrando já já no segundo semestre do ano. Que análise que você faz para a gente desse primeiro semestre, dessas inúmeras viagens que você fez? Coisa boa e ruim. Boa para a gente multiplicar, ruim para a gente corrigir. Então vamos lá. Mauro, o que acontece? Nós estamos vivendo um período ainda de baixa, o preço não está satisfatório e o pecuarista vem e fala assim Como é que eu faço essas coisas que você fala aí? A doação, herbicida, divisão, tudo isso eu tenho que botar dinheiro, tem custo. E do jeito que está a rouba, meu filho, a rouba é cíclica. A roupa tem a sua fase de baixa e tem a sua fase de alta. O problema é você tem que estar com a sua fazenda arrumada, boa, para a hora que o preço da rouba começar a disparar. Então nessa hora você fala, agora eu vou ganhar dinheiro. Só que a fazenda, ela leva um tempo, Mauro. Você não arruma uma fazenda em um ano, dois anos. Você arruma ela em cinco, seis, sete anos. Demora. Então o que acontece? O pecuarista tem que ter visão de mercado, visão de futuro. E organizar o negócio dele para a hora que o preço estiver surfando, a hora que o preço estiver bom, ele ganhar dinheiro. E outra coisa, existe o fator oportunidade. Por quê? Porque se você está com a sua fazenda arrumada e os outros não, você compra gado dos outros, porque o outro precisa vender e você vai ter pasto. Você vai conseguir aumentar o suporte. Então, olha, quem tem pasto, ele tem tudo. Tem tudo. A genética é fundamental, mas a genética vem com a boca também. Então você tem que organizar a fazenda independente das situações. É claro que, num momento de crise financeira, você pode desacelerar um pouquinho, mas não a ponto de reverter todo o processo para trás. Então é esse que é o problema do pecuarista. Por exemplo, recentemente você deu um presente para o pecuarista brasileiro em mais um intensivão, um curso gratuito online, Wagner, sobre manejo de pastagem para seca e para as águas. Sim. Que é um método que você desenvolveu chamado de PSA, planta, solo e animal. E foi um sucesso absoluto. Ele está disponível ainda na internet e que você mostrou o quê, por exemplo, para esse pessoal? Então, Mauro, são três ambientes distintos dentro da fazenda. O animal, a planta e o solo. E eles interagem entre eles. Então, o que acontece? O pecuarista, muitos pecuaristas me perguntam assim, Wagner, qual o tamanho do pasto que eu tenho que ter? Depende. Qual é o tipo de terra que você tem? Qual a fertilidade que você tem? Qual o capim que você tem? Aí você vai planejar o seu negócio. Não adianta você ter uma fazenda de pecuária e você não conhecer os níveis de fertilidade de solo da sua fazenda. É fundamental isso para a gente ter resultado. O boi, o que é o boi, Mauro? O boi é cálcio, é fósforo, é potássio, é zinco, é manganês, é fósforo, tudo. Então, isso sai de onde? Sai da terra. E o pecuarista, às vezes, fala assim, eu nunca adubei meu pasto. Como que ele quer um pasto bom? Não consegue. Então, tem que ter essa visão de ambiente, tem que ter um capim adequado para a região e tem que ter fertilidade do solo. Maravilha, então. Vamos para uma bateria de perguntas e respostas? Bora lá, Mauro. Vamos lá, então. Começando pela dúvida do Antônio Carlos Pelissari, nos enviou por e-mail sobre aquele terrível capim capeta. Que atire a primeira pedra, quem nunca teve esse capeta rondando a sua propriedade, viu? Ele diz o seguinte, a última vez que você esteve com a gente, você falou que a recomendação é que se use a atrazina e a mesotriona. E ele pergunta qual que é a quantidade de mistura de água para poder fazer a aplicação, o que você orienta ele? Então, Carlos, veja bem, hoje, herbicida que a gente tem com uma relativa eficiência é a atrazina e a mesotriona. Na realidade, a atrazina vai segurar um banco de semente para não deixar vir. E esse capeta tem semente, hein? Tem semente para cacete. E a mesotriona é que vai fazer o efeito. E os dois juntos dão um melhor resultado. O que a gente tem por hora é isso. Fora disso, o que a gente já atentou no mercado, que o mercado está com expertise e procurando soluções? São as biosoluções que vão potencializar o efeito do herbicida. Tem vários produtos no mercado sendo testados, sendo aplicados, sendo calibrados em termos de dosagem. E o pecuarista tem que ter muito cuidado com isso aí. Por quê? Porque, às vezes, um produto novo, ele ainda não chegou no protocolo correto. Então, não faz investimento pesado, não. Faça a experiência. Fazer o que ele ouve por aí, ele tem que tomar cuidado. Acompanha e vai vendo na propriedade, vai vendo o resultado que vai dando, avalie se está dando sementeira, se não está, e vai chegando. As empresas estão trabalhando incessantemente em desenvolver novas moléculas. Só que é caríssimo e demorado. E leva décadas para ficar pronto, né? Então, tem coisa para vir, mas ainda não chegou nada. Então, toma cuidado você aí. Ah, respondendo aí. Então, o que a gente tem conseguido de melhor resultado? Primeiro, você precisa molhar bem o capeta para matar, porque é um filete. Molhar ou esperar uma chuva? Não, não. Ele tem que estar verdejando, Mauro. O momento de você aplicar, a planta tem que estar verdejando para ela captar o... Nessa época da seca não é recomendado. Não, agora não. Agora já passou. Então, você deixa ele começar a brotar, tá? Às vezes, você vai ter necessidade de fazer um rosto para ele estimular o rebrote. Quando ele está rebrotando, você aplica o produto com água, uma quantidade boa de água, 300 litros por hectare de água. E nessa mistura, você pode fazer aí de 3 litros a 4 litros de atrazina e 300 ml de mesotriona, 350 ml de mesotriona. Então, faz a mistura e aplica uma quantidade, um volume de água bom. Está respondido. Só para reforçar aqui, o Wagner está saindo agora de um resfriado aí, ó. Mas ele está aqui, tá? Para te ajudar, apesar desse garrotilhozinho rápido dele aqui, já está passando já, né? Vamos lá. Aí me vem o Jorge Pacheco, lá de Porto Velho, capital de Rondônia, e pergunta assim... Ô Mauro, pergunta para o Wagner se o capim capeta é bom para cavalo. Pô, é maravilhoso, cara, sabe? Você quer matar o cavalo? Dá capeta para ele. Olha, só para você ter uma ideia, Pacheco. São 4% proteína. Olha que riqueza de proteína que essa porcaria tem. 4%. O cavalo precisa de proteína para ser forte, sadio e cumprir a missão dele dentro da sua fazenda. Não faça isso, não. Tira o capeta, não deixa o seu cavalo comer, senão você vai matar o seu cavalo. Eita, tá bom, tá respondido aí. Eureca Júnior mandou por e-mail também. Ô Wagner, eu estou com um problema aqui de invasor. Aliás, está todo mundo com um problema de... Olha como tem infestado os pastos brasileiros com plantas daninhas, ervas daninhas, né? Aqui na minha fazenda, a ciganinha tomou conta. Tem alguma coisa que resolve o problema da ciganinha? Olha, tem. Você tem que ficar esperto com ela. O que que acontece? Ciganinha, ela tem um sistema radicular bastante interessante, Mauro. Ela desce em torno de 30, 40 centímetros e a raiz dela vira na horizontal. E ela caminha pela horizontal e vai metros e metros para lá e para cá. O que que acontece? O pecuarista se depara com isso. Eu já tive essa tristeza no campo. E ele fala assim, eu vou reformar meu pasto. E aí ele mete uma grade naquele pasto que está cheio de ciganinha. Aquela raiz que caminha na horizontal, o disco de grade vai cortar ela. Cada toletinho de raiz que ficar ali é uma planta nova. Então ele empragueja. Então a ordem é, tem ciganinha? Vamos eliminar a ciganinha. Como? Qual o herbicida hoje que ainda ele tem melhor eficiência? O controle no toco, tá? O piclorã. Basal. Basal. Não, não basal. No toco mesmo. No toco mesmo. Corta e aplica até o ponto. Uma por uma. Uma por uma. É o trabalho. Qual que é o principal? É o oneroso. É o piclorã. Piclorã. É o piclorã. Você vai ter, é o que vai te entregar a melhor eficiência. Foram feitos alguns trabalhos aí de aplicação foliar, mas sem grandes resultados e grandes eficiências. Então o mais seguro é o piclorã no toco. Então tá aí. Corta ali pertinho do solo. Quantos centímetros do solo mais ou menos? Ah não, o mais raso possível. E aplica ali. E aplica até o ponto de escorrimento. Tá bom. Ok? Felipe Carvalho, de Porto Nacional, Tocantins. Eu tô com um problema seríssimo aqui também com plantas daninhas de outras espécies. Por exemplo, fedegoso, tiririca e amargoso. Qual a recomendação do Wagner Pires para eu aplicar um herbicida, combater essas três variedades aqui sem prejudicar o meu pasto? Olha, fique tranquilo quanto ao seu pasto, porque todos os herbicidas, todas as moléculas que a gente recomenda, a gente usa, elas são seletivas. Elas vão matar a folha larga e não vão fazer nada com a folha estreita, com o seu capim. Hoje, o aminopiralide, ele tem um espectro muito grande, muito bom, e ele vai pegar todas essas invasoras e vai dar. O máximo que pode acontecer é uma fitozinha no seu capim, e isso é passageiro. O pasto dá uma travada. Todo herbicida, Mauro, ele trava um pouco a pastagem. Então, ele perde um pouco o teor dele de proteína, ele paralisa um pouco, mas isso é passageiro. É coisa de 15, 20 dias e a chuva é em cima. Agora, você está entrando no período de seca, então agora parou a época de aplicação via foliar. Você vai retomar na entrada das águas. Ainda há problema aqui, por exemplo, o Maciel Lima, de Cachoeira do Piriá, no Pará. Eu estou com um problema, além do tiriricão aqui, com o capim navalha. Me ajuda aí, Wagner Pires. Então, esse tipo de capim, ele é passageiro, Mauro, o tiriricão. No começo da formação da pastagem, ele vem com muito vigor. Mas depois, quando vai passando, terminando o período de seca, como ele está entrando agora, o período de chuva, o tiriricão vai secando, vai morrendo. E com uma boa implantação de pastagem, fechando bem o capim, ele não volta mais. Tá bom. Roberto Cardoso, São João da Serra Piauí. Eu sei que você atende muitos pecuaristas lá no Nordeste brasileiro. Ele quer criar 20 cabeças de gado lá. Ele quer saber o tamanho do piquete com irrigação. Eu sei que você tem projetos de irrigação muito bacanas no Maranhão, no Piauí. E para o Roberto, com 20 cabeças de gado. Roberto, essa pergunta sua, ela tem que ser entendida ao contrário. Qual é a gramínea que eu vou trabalhar, que eu tenho que escolher primeiro? Por quê? Porque em função da gramínea, eu sei o descanso que essa gramínea precisa. Dias de descanso, de pastejo, dividido por dias de descanso, eu tenho a quantidade de piquetes que eu vou trabalhar. Agora, só para te adiantar e aclarar para você. Você vai escolher um tamanho de piquete que, no máximo, o seu gado vai conseguir cortar em 7 dias. Passou de 7 dias, você troca o gado de paste. Ah, pode ser 3 dias? Pode, pode ser 3 dias. Tá bom? Mas não pode ser 15, 20 dias. Entendi. Eu queria aproveitar e já emendar essa pergunta do Messias Martins, de Petrolina, Pernambuco. Ele pergunta por que o capim-camelo não tem se popularizado no Nordeste brasileiro. Aí eu te pergunto, nesse caso da pergunta do Roberto, do Piauí, o camelo também poderia ser uma opção para irrigação? Poderia. Olha, todo capim novo que está entrando, ele leva um tempo para ser absorvido e assimilado pelo mercado. E conhecido também. Conhecido. Então, o que eu recomendo? Não faça grandes áreas de capim novo nenhum, tá? Faça uma área pequena, observa, vê como é que ele se comporta nas águas, na seca. Gostou? Aumenta. Não gostou, não planta mais. Então, ele está nessa fase ainda. E o que está acontecendo? Nós temos o urocloa, nós temos o búfio, temos vários outros materiais muito bons para o período de seca. Então, você vai ter um resultado muito bom e esses outros materiais, eles estão fazendo um pouco de sombra em cima do camelo. O cabelo é bom? É. Mas tem outras variedades também muito boas no mercado. Perfeito. João Carlos, de Campo Novo dos Paracis, Mato Grosso. Wagner, capim parendão, é recomendado para cavalos? Pode ser. Ele é muito bom. O Mombassa, por exemplo, é recomendado para cavalo. Então, pode plantar assim, o cavalo gosta e vai ter um bom resultado. José Lee Ferreira, de Barra do Turvo, São Paulo. Sobre o Tifton 85, vale a pena o custo-benefício? Você gosta desse capim? Muito. Muito. O Tifton é excelente. O problema do Tifton é a formação dele, que é cara. E existe algumas variedades aí de semente dele, que você pode trabalhar. O vaqueiro, por exemplo. Então, você forme a área, trate com carinho, que o Tifton é muito bom, excelente, e dá um feno de ótima qualidade. Bacana. E falando em feno, o João Alberto Messete, de Rio Claro, aqui em São Paulo, ele pergunta para você sobre o capim curumi. É possível fazer feno do curumi, Wagner? Se sim, como? Em que fase? E qual seria a produção por hectare dessa fenação? Olha, todo capim permite a fenação, desde que você corte ele no momento certo e faça o trabalho de murchar, deixar o capim perder o excesso de umidade. Então, você pode fazer, sim. O curumim, eu não sei exato o nível de produção que ele vai te entregar, mas ele vai dar o feno de qualidade. Onde mora um pouco o problema do curumim? A folha dele é uma folha muito larga e é um processo mais demorado um pouco para ele dar aquela murchada nele, que é o pré-secado, o nível de pré-secado, que você vai fazer. Mas dá certo e pode fazer, sim. Aline Soares, de Agudo, Rio Grande do Sul. Eu posso semear a braquiária na época seca do ano? Ô, minha filha, não pode, não. Poder pode, mas eu não recomendo. Por quê? Porque o capim está seco, o solo está seco. Você vai jogar a braquiária lá na terra e vai aguardar a chuva. A hora que vier a chuva, se ela for cadenciada, beleza, vai nascer tudo. Só que, o que acontece? Se a chuva demorar, a sua semente, ela está respirando e transpirando. Respirando e transpirando. Nesse processo, ela perde energia e ela vai perdendo a qualidade no decorrer do período. Eu recomendaria que você esperasse as primeiras chuvas, faz o plantio direitinho e ela vai embora, belezinha, sem perder. O Alain Rodrigues Tomaz, de Itaiangá, Mato Grosso, ele está com pasto formado há cerca de 15 anos lá na fazenda dele. E ele disse que o pasto dele está muito compactado. Você orienta ele a fazer uma descompactação? Então, se sim, como é que ele deve fazer isso? Alain, nós temos dois tipos de formas de descompactar um solo. Ou a forma através do manejo, ou a forma através mecânica. O que a gente tem de mecânica? Você tem um aerossubsolador, você tem um escarificador, você tem a própria grade, que você pode passar ela fechada na área, só riscando o terreno. Isso tudo ajuda a penetração. Outra coisa, você tem a parte química que você pode fazer. Por exemplo, o gesso. O gesso é fantástico. Ele ajuda a descompactar o solo? O gesso, ele é cálcio, que ele desce, vai lá para baixo. E quando o cálcio desce, a raiz vai atrás. Então, o gesso permite um melhor enraizamento da pastagem, Mauro. E através do enraizamento, você tem uma dinâmica de vida no solo. Por quê? Porque quando você tem um capim alto, você tem muita raiz. O gado comeu o capim, a raiz morre. O capim cresce, a raiz nasce. Então, lá no solo fica nascimento e morte. Nascimento e morte. E isso vai o quê? Vai aerando o solo lá para baixo. Se o pecuarista fizer um bom manejo de pastagem, ele ao longo dos anos, ele melhora a característica física do solo. Outra coisa, pasto bom é aquele passo que você anda e você não enxerga a terra. Você enxerga palhada sobre o solo. Esse é o pasto bom. Tem um material orgânico em processo de decomposição. Ah, mas isso é desperdício, eu estou jogando capim fora. Não está. Por quê? Porque a folha, quando ela está morrendo, a planta tira todos os nutrientes dessa folha e leva para uma folha jovem. Então, isso faz parte. O resíduo de pastagem, ele é rico, ele ajuda na melhoria do seu solo e vai, inclusive, na decomposição. O pasto que a água começa a bater diretamente sobre o solo, começa a lavar, levar embora os nutrientes do solo e o solo começa a se compactar. Outra coisa, matéria orgânica no solo. Você quer melhorar o nível de estrutura do seu solo? Comece a melhorar. Faça uma adubação verde, joga um esterco de galinha, uma cama de frango. Tudo isso vai ajudar e vai melhorar o teu solo. Bacana. Última pergunta. Última pergunta. Lucas Monteiro, de São Sebastião, do Maranhão, que fica em Minas Gerais. Ele estava dando uma passeada nos pastos dele. Coloca na tela que ele mandou para mim aqui. E ele encontrou isso aí. Pode colocar em tela cheia, por gentileza, Rafa? Junto com o capim, a braquiária variedade marandu. Ele quer saber o que é isso, se o Wagner Pires pode ajudá-lo. Se é uma outra variedade de capim cacheando. E aí, Wagner, o que você diz para ele? Olha, essa planta, eu não me recordo bem o nome dela, mas ela é uma invasora. Você observa aí que ali você tem a sementeira da braquiária. Mostra para ele. Olha aqui, aqui você tem a braquiária. Essa semente ali, a braquiária. E aqui você tem ela, a invasora. Essa planta aqui, ela pode ter vindo ou com a semente. A braquiária está aquela lá. A braquiária está lá, bonitinha. Está em vertical e em horizontal. Essa planta aqui, ela tem um ciclo. E ela vai cair, todo ano ela vai emergir a semente. Isso é erva daninha. É erva daninha. É erva daninha. Mas o que acontece? O herbicida que vai matar essa planta também mata a braquiária. Então, você já criou um problema. Como é que você resolve esse problema aqui? Não comprando semente de baixa qualidade. Então, é melhor ele dessecar tudo isso aí e começar do zero. Se ele tiver um nível de infestação muito alto, e está tomado o pasto, aí a melhor forma é reformar. Do contrário, o que ele pode fazer? Ele vai fazendo uma melhoria de fertilidade do solo e vai adubando. Por quê? Porque o capim dele, a braquiária dele, vai responder e vai abafando a outra. E vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos. Mas vai levar um tempo isso, né? Vai levar um tempo. Tá bom? Maravilha. Muito cuidado na hora de comprar semente, para não comprar semente misturada. Maravilha. Meu irmão, vai começar agora, vai começar agora, agora, nós estamos no finalzinho de junho, vai começar agora, 1º de julho, a safra 2024-2025 da pecuária de corte brasileira. O que você quer desejar para toda a fazendeirada que está nos acompanhando, ainda mais que vai enfrentar agora essa época de estiagem? Pecuarista, vamos arrumar a fazenda gradativamente. Não pare de arrumar suas pastagens, não pare de organizar o seu projeto de produção. Então, por quê? Porque vai faltar apoio no mercado. Nós vamos, hoje já não está tendo e o preço vai retomar. Nós vamos ter um período de alta novamente e a coisa vai caminhar. E você tem que estar com a sua fazenda organizada, preparada, para você fazer um animal precoce, para você fazer um animal jovem, com um acabamento bom, que é o que o mercado compra. O mercado não quer saber mais de boi velho, o mercado não quer saber mais daquele animal pé duro. O mercado quer animal com estrutura de carcaça. Como é que você consegue isso? Com boa pastagem. Maravilha. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Tá bom? Mais uma vez muito obrigado. Tamo junto, Mauro. E aí Obrigado.